Olá meus amigos, seja todos bem-vindo a mais um vídeo do canal Nenê Nossas Coisas E no vídeo de hoje pessoal, fomos até o sítio Feitosa em Alagoa Nova conhecer a história de seu Assis e Dona Socorro Aliás, há mais de 45 anos pessoal, eles vivem nesse barro Há mais de 45 anos pessoal, eles vivem sem banheiro Há mais de 45 anos pessoal, eles vivem subindo esse morro e descendo esse morro E aliás, quando chove, a situação fica terrível pessoal, fica muito difícil Olha aí seu Assis escorregando, muitos tombos na vida seu Assis já tomou dentro deste buraco pessoal Olha só a estrutura da casinha deles Então o vídeo de hoje está impressionante pessoal Eu fiquei impressionado com tanto tempo morando nessa situação Mais de 45 anos, criou todos seus filhos nessa situação pessoal Não tem banheiro, não tem estrutura, não desce carro Não tem acesso para carro aí não pessoal, não desce moto Aliás, nem jumento desce peço e buraco aí pessoal Olha só a frente da cozinha Olha só a área de serviço dela né pessoal, Dona Socorro Olha o banheiro, é apenas um pano, uns panos né Olha essa ladeira pessoal, olha isso É de difícil acesso pessoal Então você não pode perder o vídeo de hoje, está impressionante Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo todo especial do canal Neném Nossas Coisas Vamos para o vídeo pessoal Meus amigos e minha amiga Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Neném Nossas Coisas Estamos aqui pessoal, mais uma vez no sítio Feitosa Aqui em Alagoa Nova, no brejo da Paraíba Olha que paisagem, gira para lá Vitória Gira para lá Olha que paisagem pessoal Gira para cá Olha só isso pessoal Essa paisagem aqui Mas também pessoal Olha essa ladeira Enzo Enzo, olha esse morro Olha essa descida pessoal Detalhe Choveu bastante aqui na região Uns dois dias sem parar É um barro vermelho Que escorrega muito Então é difícil acesso pessoal Mesmo estando seco Não desce carro, não desce caminhão, não desce moto É muito difícil chegar lá embaixo É muito assim ó Muito em pé a ladeira Mas Tem umas pessoas que sobem e descem todos os dias Aliás várias vezes no dia É o senhor que está ali roçando o mato Seu Assis E Dona Socorro pessoal Eles moram aqui embaixo Aqui ó Aqui embaixo nessa serra aqui ó Lá embaixo nesse buraco Tem uma casa que eles moram E a casinha deles pessoal É muito sofrida Uma casinha de taipa Antiga Não tem banheiro Não tem cisterna Enfim Não tem estrutura para nada Vem com nós Que vocês vão ver Essa história Agora De seu Assis E Dona Socorro Aqui no Sítio Feitosa Em Alagoa Nova No Brejo Da Paraíba Vem com nós E vamos conversar com o seu Assis Que está aqui em Roçando Mato Está trabalhando Está com a mão na massa A mão na obra Literalmente Vamos conversar com o seu Assis Para ver Como que é a vida deles aqui pessoal Já Vocês já estão vendo que é Muito difícil Imagina subir isso aqui todo dia Várias vezes no dia Com a idade que eles tem aqui Enfim Tudo aqui se torna difícil Vamos falar com o seu Assis Aqui que está Como dizia meu avô Está com toda a molecha Roçando Mato Seu Assis Opa, boa tarde Tudo bem Seu Assis Seu Assis Mora aqui há quantos anos Seu Assis Eu moro aqui Nessa propriedade aqui Sim, nesse lugarzinho aqui Vamos mostrar a seguir Você mora há quantos anos É Quarenta anos Quarenta e cinquenta Quarenta É mesmo Seu Assis É quarenta anos Então pessoal Já subiu essa ladeira aqui Ninguém sabe quantas vezes Quarenta anos Quarenta anos subindo isso aqui Descendo Subindo e descendo Chega o chão Afundou Chega o chão afundou Chega o chão afundou Chega o chão afundou De a gente tanto andar De ele subir e descer E o senhor está aqui Roçando esse mato Para que, Seu Assis? É para descobrir Para que é? É para descobrir aqui Para quando no tempo A gente planta uma lavourinha Assim Aí aqui Primeiramente Seu Assis Tem quantos anos? Pode se aproximar mais Seu Assis Quantos anos Quantos anos o senhor tem? Eu tenho cinquenta e nove Ainda não é aposentado? Sou não sim E a sua esposa Dona Socorro tem quantos anos? Também Tem cinquenta e Quarenta e nove Quarenta e nove Pessoal É Então pessoal Eles não são aposentados ainda Pessoal E quantas Aliás Quantas pessoas moram na sua casa Seu Assis? Não tudo são cinco Cinco pessoas naquela casinha Que você vai ver a seguir Pessoal Você vai ver a casinha deles Cinco pessoas A casinha é bem precária Pessoal Você lembra da casinha De seu Antônio Dona Cida Que é bem aqui em cima? A deles Aqui É muito mais precária Já começa pelo lugar Que é assim Pessoal A ladeira O lugar não tem acesso Não tem acesso Pessoal Se precisar de uma ambulância Para descer aqui Não consegue Não consegue Não desce nada aqui Nem jumento desce É Se for empurrando Se for empurrando Ele desce assim pessoal Verdade Verdade pessoal É muito Perdi Muito Ingrid como se diz Muito ladeirado pessoal Mas essa terrinha é sua? É do senhor? A terra aqui é de Edeiro De Edeiro É Mas o senhor pode construir tranquilo? Posso construir Eu sou Edeiro também Ah o senhor também é Edeiro O senhor também tem parte né? É tem parte O senhor fez uma rocinha ali de milho foi? Foi Uma rocinha de milho De feijão? De feijão Milho Feijão macaça Feijão glicó De milho É Ali embaixo tem outro rachadinho também Tá bom pessoal É Seu Ací Dê uma paradinha aí nesse Nesse seu serviço que o senhor está fazendo E vamos lá na sua casa apresentar para nós E conversar com a dona socorro? Sim senhor Vamos lá pessoal Então vem com nós aí Vamos conhecer a casa do seu Ací A jaca Que tem um negócio que dá Aí a jaca racha Aí a gente bota o olho da enxada Que é para ela parar de rachar Ih é? É tem isso também Hum Essa casa senhor Antônio Aliás senhor Antônio é o senhor Assis né? Sim senhor Ela foi feita em que ano? Tu lembra? Foi em 88 88? 88 Ah então Eu mesmo fiz O senhor mesmo que fez essa casa? Eu mesmo fiz Tá vendo? Fiz essas aqui Fiz do menino aqui em cima A fia de Tonho aqui Era de Tonho de Taívo aí Sim Foi derrubar a Barabara Força Sim Sei 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 É fiz um sobrinho meu que mora ali naquela sala ali em cima Fui a fia de três casas aqui De Taipa Mas agora ninguém tem mais não Agora de Taipa não dá certo não né senhor Antônio? Agora de Taipa não é para fazer mais não Não é para fazer mais não É não Ah então essa casa é 88 Então essa casa está com quantos anos pessoal? Vamos fazer a soma aí? 88 e 89 88 pessoal Para 2022 2 Para 2022 Vamos fazer a soma aí? Eu nasci 30 30 Por aí senhor Antônio Mais de 30 anos viu? É mais de 30 Mais de 30 anos É 33 Eu fui a conta e deu 33 Tá vendo pessoal? Olha só Olha só pessoal como é difícil aqui Olha como é difícil aqui Você escorrega pessoal É muito barro Tá vendo? Imagina um senhor de idade Andando por aqui Isso aqui Você tem que andar com cuidado Para não cair E o negócio é bem barrancado aqui pessoal Bem uma ladeira Mas mesmo assim Aqui embaixo ela pega mais baixo Pega mais baixo Mas mesmo assim tu fizesse uma rocinha por aqui Fiz uma rocinha aí Um beinho Ali embaixo também Não para Tem que manter as atividades né? Tem que ter Tem que ter né? Quando chove a gente Sempre planta Aí o senhor me dizia que esse tijolo o senhor ganhou Bem naquela época de Adão e Eva né? Porque faz muito tempo não faz não? Ah já faz tempo Foi na época de Noé Não foi que o senhor ganhou? Nunca teve posição de Nunca teve Olha pessoal Quer ver? Foca um pouco aqui Vitória Dá um zoom aqui Nesses tijolos aqui Ele ganhou esses tijolos aqui pessoal Para fazer uma casinha Nesse espaço aqui Que ele Deu uma Fez uma terraplanagem aqui Tá vendo? Faz muito tempo que comprou esses tijolos Seu assim Faz tempo que está pegando um Que eu ganhei Está com uns oito anos Oito anos pessoal Os tijolinhos estão aqui Para construir O sonho era fazer o que? O plano era construir aqui É aqui Mas aqui é ruim demais Chegou até a planear aqui a terra pessoal Foi Mas não deu O tijolo ficou aí Não deu As condições não deu E a terrinha dele vai até lá em cima pessoal Onde nós começamos a filmar Lá em cima No começo do vídeo A terrinha dele Então Para construir aqui embaixo pessoal É impossível Como que desse material De lá para cá Não tem como descer Não tem como descer material Tem Aí qual que é o plano Seu assim O plano do senhor é construir Lá no começo do terreno Pede o pé de jaca lá Ali pessoal Pede o pé de jaca Lá para cima viu Onde nós começamos Para cima pessoal Da onde ele estava roçando Ali para cima viu O plano é isso aí Agora seu assim Vamos mostrar a casa do senhor E mostrar a família do senhor também E mostrar Tudo aí seu assim Vamos lá Vamos lá pessoal Essa é a casinha de seu Assis Dona Maria do Socorro É Dona Maria do Socorro Ou Dona Socorro só É Socorro Dona Maria Socorro pessoal Essa é Dona Socorro Sua filha né Dona Socorro É E seu Assis E o menino está na escola O menino dela E o meu está a trabalho Aí nessa casinha aqui Moram vocês dois Sua filha Seu neto E outro E outro filho de vocês né São cinco pessoas Aqui dentro dessa casinha Primeiro só vocês Vou mostrar por fora Depois vamos entrar Para dentro da casinha Para vocês poderem estar vendo Pessoal A estrutura e a situação Aqui da casinha Então vocês tem uma ideia Olha só o O chamado Alicerce Já não existe mais né Não existe não Já está fora do fã Já está fora pessoal Olha só Com o tempo passando Água caindo aqui ó Aí foi O barro foi descendo Descendo A casa ficou Ficou no alto Não foi? Ficou suspensa Como se diz né Seu Assis O Alicerce era O Alicerce era aí né Seu Assis Olha aqui Vai embaixo Olha onde que está Olha onde que está A bota do seu Assis E onde que era o Alicerce Pessoal Olha só a altura Disso aqui pessoal Alicerce Vamos mostrar a parte Da frente da sua casa Da frente não Da cozinha né Vamos mostrar A parte da cozinha Olha a parte da cozinha A parte da cozinha É mais precária ainda né Alicerce É O negócio começa a ficar difícil Quando chega nessa Nessa parte aqui né Nessa parte é Nessa parte aqui O negócio começa O negócio fica pesando Porque quando chove Olha o maçapê pessoal Aqui ó Aqui é tudo difícil Aqui é tudo difícil Eu estou botindo aqui Mas a botina está pesando 10 quilos já Já está pegando barro Está pesando 10 quilos Isso aqui é a frente A frente da Olha A frente da cozinha deles Aqui ó Olha Olha Aqui é demais Olha Cuidado seu assim Cuidado Olha Quem cai nele era eu Olha Tá Ave Maria Cuidado seu assim Olha só Agora seu assim Eu estou vendo que aqui O que é esse monte de pano Aqui ó A frente da cozinha aqui ó O fundo na verdade O fundo da cozinha Está vendo E para fazer a situação Número 1 Número 2 É mato mesmo Viu pessoal No mato mesmo No mato mesmo Aqui tem a lavourinha Seu Assis Tem Ah essa lavourinha também É sua aqui seu Assis É Vai até embaixo Cadê pessoal Aqui ó Vamos falar com Dona Socorro Sua filha E mostrar a casa Agora nós estamos com barro E aí Entrar dentro de casa seu Assis Não tem problema não Meu amigo aqui Meu amigo aqui é barro Viu pessoal Grudado Olha só Olha só Banheirinho deles aí Vou até mostrar aqui Para vocês poderem estar vendo aqui Esse é o banheirinho deles aqui Viu A realidade nua e crua Como se diz né Nua e crua Sem manipulação Sem mentira Sem mentira nenhuma Sem mentira É isso e acabou né Dona Socorro Como diz o velho ditado Vamos mostrar o que tem né Vamos mostrar o que tem E o que temos é isso aí né Olha só pessoal Vamos mostrar aqui Para vocês poderem estar vendo aqui ó Olha só O tanto de barro Que está aqui no meu Na minha botina aqui ó Olha o tanto de barro Que saiu aqui da minha botina É barro Que não acaba mais Aqui Opa Voltou o normal aqui Aqui é como que fosse A área de serviço Dona Socorro É Bem baixinho pessoal Eu sou baixinho Mas eu não consigo Ficar nem em pé aqui ó Aqui é como que fosse A área de serviço né Dona Socorro É Eita Uma mesa né Lava prata Aqui em cima dessa mesa Né Dona Socorro Não tem pia Agora vamos entrando Pela cozinha né Falou que ia entrar pela sala Acabou que Não mas pode entrar Pode entrar Vamos lá Vamos Aqui pela cozinha pessoal Olha só Como é que está Até aquela Está rachada Vixe Maria Está rachada Seu saci Está Aqui embaixo Olha a porta aí pessoal É Porque já faz muito tempo Que foi feita Tenta e poucos anos É Puxando para quarenta anos Pela soma É Pela soma aqui Perto de quarenta anos Aí na cozinha Deles aqui Tem Tem uma cama Uma não Duas camas né Né Essa ou assim É Duas camas É Seu Neném Neném Eles tem Enzo já está mexendo Os brinquedos Os meninos ali Enzo Pode brincar Eles tem duas camas Aqui pessoal Olha o telhado Dessa casa Meu amigo Olha o telhado Dessa casa pessoal A telha Olha a telha Essa telha É do tempo Do meu bisavô Né Faz muito tempo Olha só pessoal É A madeira É tudo precária Viu pessoal Aí aqui O menino dorme aqui Ele é bem altão Fica pequeno Como para ele E é Como que é o negócio Deixa eu afastar aqui Essa caminha aqui É bem Dá um metro e meio Isso aqui Ele tem bem dois metros Aí Não dá para serrar a perna Né Tem que dormir incluído Tem que dormir incluído Pessoal Olha só Podemos dormir aí No sofá Aí dorme no sofá Quando dorme aqui É E seu assim É sempre assim alegre É Sempre alegre Sempre alegre É Aí tem A cama da sua Da sua menina É Sua moça Ela dorme aqui Mais o filho dela Mais o menino dela Ele é branque Ela é a mãe de um menino É Eu falei que é neto Né Aí nós vem para cá Pessoal Aqui é a sala A sala de janta Como se diz Sala de estar A mesinha bem pequenininha Pessoal Aqui Escondida no cantinho Aqui Os móveis Vizinhos deles são Os móveis Vizinhos bem antigos Bem antigos mesmo Viu pessoal Aí está o fogão Deles aqui E o que mais Chama a atenção aqui É a altura da casa E barro tem para dar e vender Como se diz E barro tem para dar e vender Na época da chuva aqui Fica difícil Fica difícil Tudo escorrega Né Aqui é o quarto de vocês Né É Mas o teu guarda-roupa É antigo Viu Esse teu guarda-roupa É antigo Tu sabe quantos anos tem Esse guarda-roupa Esse guarda-roupa Tem mais Pegando uns 30 anos Eu acho que mais Viu Tem mais Que eu tenho 30 Olha pessoal E não é do meu tempo não Eu não lembro Eu não lembro da época Desse guarda-roupa não Você percebe Que ele é bem antigo Aí a gente Vai ter um Lá de baixo Ele está ficando rachado Lá de baixo Lá de baixo Mais para o lado Que está cedendo pessoal Essa parte aqui Está rachando Está vendo E é mais para o lado De baixo Sabe Do lado mais alto Está vendo Está vendo pessoal Aí tem uma baixada aqui Está vendo que é mais fundo Está meio que baixando É questão de urgência Viu pessoal Aqui Porque a casa aqui Pegar uma semana De chuva sem parar Ninguém sabe Se ela resiste Não É Cai muita chuva Aqui E as barreiras É muito As barreiras É muito fracas E o barro também Nós chegamos aqui Na sala É fraco No estante de lisa Eita Estou passando aqui No sofá Não pode passar A sala deles aqui É tudo pequenininho Pessoal Aqui na casa A casa Tem o que? Um metro e meio De largura Por Três metros e pouco De largura Então aqui é tudo pequeno Pessoal Tudo é Para você ver aqui É Tem quatro metros Quatro metros De largura É assim Quatro metros De largura Pessoal Mas é tudo Bem Estreitinho Bem apertadinho Viu pessoal Essa é a situação Do seu Assi E Dona Maria Dona Socorro Aqui no Sítio Feitosa Em Alagoa Nova No Brejo da Paraíba Há quanto tempo Que eu já perguntei Mas volta a perguntar Quanto tempo Nessa casinha É Quarenta e cinco anos Quarenta e cinco anos É Quarenta e cinco anos Porque vocês fizeram ela Tu tava me falando Que foi setenta e cinco Né? Foi Setenta e cinco Pessoal Da quarenta e cinco anos Opa Quarenta e cinco anos Pra quarenta e seis anos Viu? É Subindo esse morro aqui Pessoal Quarenta e cinco anos Subindo esse morro A perna já Afinou Não afinou não? A perna já afinou Já afinou De tanto subir esse morro Pessoal Olha só isso aqui E quando chove A dificuldade aqui Pessoal Aumenta Né seu assim? É aumenta mesmo Se a situação já é difícil Aí quando chove Aí põe difícil nisso Né? É Escorrega Opa Não derrube não Escorrega tudo aqui Pessoal Tudo aqui escorrega Tudo é difícil Fica difícil até De se manter em pé Seu assim Aqui Quando o cara pensa Que não Já caiu Rapaz Que lugar Difícil Rapaz Difícil acesso Difícil de se viver Difícil de tudo aqui Vê isso assim Se precisar de uma emergência Se precisar sair correndo Já Aqui é onde tem que ter calma Nada na pressa que vai Nada na pressa Porque aí morre mais rápido Se for ter pressa aqui Pessoal Porque imagina subir um morro Descorrendo aqui Talvez o ente aqui Tem que subir Levando numa cadeira Até em cima Que nem nós já levamos Aqui mesmo Na antiga paviola É na paviola É mesmo? Já levaram? Já levamos Era seu parente? Ah levei um menino Meu e levei Meu pai Daqui de baixo Adoeceu? Minha mãe Foi mesmo? Foi Quando estava vivo Rapaz E o carro não vinha A gente tinha que levar Não tem acesso Pessoal Para carro aqui Não tem acesso Até jumento aqui É difícil Dele se Dele se encostar Por aqui Né Seu assim Até jumento Por aqui Pessoal Dá trabalho Para ele descer Esse morro Eu desci Vou ter que subir Descalço Fiquei mais alto Até um dia Eu fiquei mais alto Que todo mundo Pessoal Estamos aqui Com o seu Antônio Que nos trouxe Aqui pessoal Para apresentar Seu Assi E Dona Socorro Eles são vizinhos Aqui do seu Antônio E Dona Assi Daqui pessoal No City Feitosa Seu Antônio Como tem um bom coração Não é egoísta Não é individualista Não pensa só em si Falou Nenê Muito obrigado Pelo que vocês conseguiram Aqui para mim Mas aqui embaixo Tem um parente Um colega Um vizinho meu Que também precisa muito Praticamente quase um irmão Quase irmão Né senhor Antônio Vocês precisam ver A situação deles lá Deles lá né Que aliás É mais pior Que a nossa aqui Já começa pelo acesso Que é muito difícil pessoal Vocês viram aí no vídeo Como que é Nenê senhor Antônio Praticamente irmão seu É só não Só não somos sangue Esse negócio aqui Não somos Dormindo um canto Mas criado tudo pequenininho Comendo tudo Tomando café Tudo num canto só Dormir tudo Dormir na minha casa Praticamente um irmão De criação Que Deus me deu E hoje em dia A consideração Dagem desgraçada Nunca acaba Então Achei de mostrar O senhor Que nem eu disse O senhor Para mudar A casinha dele O senhor veio aqui Sem compromisso E veio hoje fazer o vídeo Né E para mim É um agradecimento Muito grande também Obrigado senhor Antônio Por ser essa pessoa boa Pensar no próximo Enfim Pessoa boa que o senhor é O Brasil precisa de pessoas assim Sem ambição A pessoa às vezes ganha A pessoa pensa nela Quer ganhar mais Ganhar mais Enfim Com muita ambição No coração No coração Isso só atrapalha Obrigado por ser essa pessoa boa Que o senhor é Obrigado Ganhou um pouquinho Mas também pensou no próximo Né senhor Antônio Melhor com Deus Que eu muito sem Deus Verdade Graças a Deus Estou muito bem agradecido Graças a Deus O senhor Assis é falante Animado É Tem umas palavras final Para nós Para o pessoal Para que assistiu Tem umas palavras finales Desse grande amigo Aqui De ter Trazer vocês aqui Que Deus é quem É quem Quem abençoa nós todos E trazer vocês aqui Para ver a situação De seu Assis Vocês viram pessoal No vídeo aí né A situação de seu Assis E a família dela aqui Dona Socorro Aí está na mão de vocês aí Para avaliar Se compensa ajudar seu Assis Ou não Aliás se não compensar Ajudar seu Assis Quem compensa ajudar Então no caso Só Deus Porque a situação dessa aqui Está difícil Vê isso Mas Deus é mais Assim vocês não reclamam Não vem hora nenhuma Nem pedindo pessoal E nem reclamando Simplesmente eles vivem aqui E pronto E o tempo passa Passa E eles são felizes assim São felizes Mas a gente se preocupa pessoal Porque vê que a situação Não é muito Muito tranquila assim não Viu pessoal É preocupante Viu Enfim Às vezes a gente se acostuma Às vezes a gente não vê o perigo Mas quem está de fora chegando Aí vê o perigo Porque consegue analisar Mais profundo Aquele caso Aquele contexto Quem está dentro Está acostumado Não liga mais Não liga mais É igual a roupa que você costuma vestir Ela sempre Aí vem ter um negócio dentro Você veste Mas o cara esperto Ele já chega e vai ver Se tem alguma coisa Veste da roupa Verificar né É verificar Dona Socorro está quietinha aí né Dona Socorro E as palavras para os inscritos Que estão te vendo aí Dona Socorro Eu fico bem agradecido né De vocês terem vindo aqui Fiquei muito contente Poder ajudar Qualquer coisa A gente Se eu Se eu Sim pode falar Eu vou me satisfaz Porque Eu Que veio aqui Se Deus quiser Tudo dá certo né Dá certo Vamos colocar na mão de Deus né Pessoal Vamos fazendo essa parte Que Deus já fez a dele né Se nada der certo Não é por causa Que Deus não fez não É por causa Que nós fizemos errado né E Essa daqui é sua filha É minha filha Ela tem um filho pessoal Que mora aqui também É mora aqui também Então você mora aqui Seu filho mora aqui E tem outro rapaz Que mora aqui Somando cinco pessoas né Somando cinco Somando cinco pessoas pessoal Nessa casinha aqui Bem apertadinha pessoal Bem apertadinha É isso aí Vamos terminar o vídeo Vamos Sim Estamos aqui com a Daniela Filha de seu Antônio E estamos com a dona Cida também pessoal Já isso Desculpa Esqueci as meninas ali viu Desculpa aí pessoal Vai começar a xingar ali viu Seu Antônio Vamos terminar o vídeo aqui pessoal Nessa toleira aqui ó Olha só Foca aqui Ó pessoal Ai Só pra Foca aqui Antes de terminar o vídeo Pra vocês poderem estar vendo Olha Um minutinho que eu fiquei aqui ó E aqui está estiado Olha isso Está estiado Está pesando aqui três quilos pessoal Olha Estão vendo a situação aqui pessoal Muito difícil aqui viu Aqui vem um cachorro Daqui a pouco Ninguém vai tentar matar a máquina andando Muito difícil Então um abraço a todos Deus abençoe a cada um de vocês Enfim Está na mão de Deus pessoal Vamos nessa Pedir que Deus abençoe nós todos Para que tudo dê certo Né senhor Antônio Deus quiser Deus vai dar tudo Deus está no caminho Deus está no controle É verdade Deus está no controle Deus está na direção de tudo pessoal Deus que abençoe a todos Que tiver a sua boa Para compartilhar Deus quiser Verdade Compartilhar esse vídeo aí Com todo mundo aí Para poder Ranquear e subir Chegar lá no Japão Lá na China Para poder Muitas pessoas Poder estar vendo esse caso Enfim Com muitas pessoas vendo pessoal Proporcionalmente Vai chegar mais ajuda Então Deus abençoe a cada um de vocês Compartilhe Não deixe compartilhar Enquanto isso Eu vou tirar esse barra aqui Viu pessoal Um abraço a cada um de vocês aí Valeu Obrigado Valeu Obrigado 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 Obrigado